Música Então pessoal, viemos correr a 4ª corrida de pedómbio, correr maneira de dizer, não é? O Paulo é que correu e eu fiquei aqui na meta e fiquei só mesmo a ver o pessoal a chegar. Paulo, a prova é fácil? É facilíssima, pá, 8 km, nada disso. Eu gosto de montanha-russa, gosto, mas é daquela que sobe e desce dentro de um carrinho muito divertido. Bem, aqui foram 8 km, duros, são duros, enganadora, a distância é enganadora. É muito sobe e desce, o terreno é o que é, mas de qualquer das formas, pá, voltou a reunir muita gente e isso é que é importante, as pessoas gostam. É duro, é um desafio, é um sobe e desce constante, mas acaba por ser divertido, as pessoas testam os seus limites, não é? Mas a Pedómbio está, parabéns, viste muita gente na estrada. É, muita gente sem dúvida, muita gente a fazer os 8 km, apesar da dificuldade, como disse há pouco, mas que aceitaram vir até Pedómbio, para a 4ª edição. A organização está por isso, parabéns, foi uma prova difícil, mas com todo o condimento que faz parte de uma grande prova. Público, uma festa de desporto, muita gente e muito convívio entre os atletas. Pessoal, como puderam ouvir do Paulo, a prova foi divertida, foi um sobe e desce. E temos a medalha do finisher. A medalha do finisher. Mas vocês ainda não viram a prova, portanto, fica aí, descobre como foi. Mas vocês ainda não viram a prova, portanto, fica aí, descobre como foi. Mas vocês ainda não viram a prova. Mas vocês ainda não viram a prova. Mas vocês ainda não viram a prova, portanto, fica aí, descobre como foi. Mas vocês ainda não viram a prova. Mas vocês ainda não viram a prova, portanto, fica aí, descobre como foi. A palavra dorinha do Conselho. Dorinha, boa, agradável. Que vai ser uma prova típica aqui na zona nascente do Conselho de Famalicam. Faz felizmente parte do Conselho de Famalicam. É a demonstração de que mais do que uma cidade temos um Conselho, onde as comunidades de freguesia produzem eventos de excelência, de muita qualidade. É bom não esquecer que temos aqui muita gente do Conselho de Famalicam, mas também muita gente que veio de fora do Famalicam para participar nesta prova de pernome. Uma prova já muito conceituada, também com um bairrismo muito típico, com agentes da terra muito galvanizadas. Viu-se aqui a partir de a chegada e ao longo de todo o percurso, muita gente tem vários pontos a apoiar e, portanto, ele se dá vitalidade da comunidade que aqui hoje estou demonstrado. Então, pessoal, connosco o Dulce Félix, a madrinha da prova, mais uma prova. Que tal é ter, assim, tantas provas afilhadas? É sempre bom eu e as minhas colegas sermos embaixadoras dessas provas, darmos um bocadinho de nome, as pessoas vermos e conhecermos, é sempre bom e é óbvio que é bom estarmos perto de atletas amadores que nos conhecem e dão-nos valor. Este tipo de provas, assim, digamos, provas mais pequenas, que não atraem tantas multidões, são importantes para o atletismo local. Sim, sem dúvida, são muito importantes, até que há pessoas que agora começaram a correr, cada vez mais o mundo do atletismo está na moda e vê-se pessoas a aderir muito a correr e também para os miúdos é uma maneira de começarem a gostar dessa modalidade, não é fácil. Tchau, tchau. Tchau.